Oi, oi, oi! Amandinha no pedaço pra mais um Papo de Milhas. Aquele quadro onde a gente bate um papinho sobre as dúvidas que estão rolando por aí. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que vai sair aqui no canal. Agora sim, bora papiar! Chegou o momento pra você tirar a sua dúvida. Então, comenta aqui embaixo o que você quer saber quando o assunto é milhas. Hein, hein? E pode ser qualquer coisa mesmo. Não tem que ter medo não, tá? É só perguntar e ser feliz. Comenta aqui que eu tô curiosa. E as dúvidas que eu vou responder hoje envolvem o que, produção? Isso aí, ó. Cancelamento. Calma, calma. Ninguém vai tá cancelado, não. Os cancelamentos envolvendo as suas preciosas milhas não precisam de alarde. Vem comigo que a Mãidinha vai te ajudar. A primeira dúvida é a seguinte. Como eu cancelo uma passagem aérea emitida com milhas? Pra cancelar, é só entrar no site do seu programa de fidelidade, lá onde você comprou as passagens, sabe? Ir na aba dos seus próximos voos, achar o voo que você quer cancelar e clicar na opção de cancelamento. Mas como as minhas milhas ficam nessa história? Se a passagem foi rejeitada com milhas, é cobrada uma taxa de cancelamento. Assim, as milhas voltam pra você. Essa tarifa varia de acordo com a companhia aérea, a tarifa escolhida, a origem e o destino do seu voo. Ai, meu Deus. Deu até um alívio agora, né, de saber que mesmo cancelando a passagem, você não vai perder as suas milhas, né? E, gente, todas as passagens canceladas em até 24 horas após a emissão são isentas da taxa de reembolso, desde que a passagem tenha sido emitida com no mínimo 7 dias de antecedência do seu voo. Mas lembrando, as passagens só serão reembolsadas caso você tenha escolhido esse tipo de tarifa no momento da emissão das passagens, tá bom? Se a sua passagem é reembolsável, o cancelamento é possível depois do pagamento da taxa de reembolso das milhas. Agora, se você não escolheu esse tipo de tarifa no momento da emissão, será preciso entrar em contato com a central de atendimento para solicitar um reembolso no valor pago pela taxa de embarque. Ufa! Falei um monte de coisa, né? Mas calma, que tem outra dúvida vindo por aí e é a seguinte. Comprei as passagens para 4 pessoas, mas uma delas não vai mais poder ir. Como eu cancelo só essa passagem? A quarta pessoa pode ser eu mesma. Tô disponível, me chama aqui nos comentários que eu aceito. Bom, para você cancelar a passagem aérea de apenas uma dessas 4 pessoas, você vai precisar falar com a central de atendimento do seu programa de fidelidade. Geralmente, as centrais atendem online e por telefone. E aí, quem curtiu o vídeo? Ficou com alguma dúvida? Então comenta aqui embaixo, gente. Eu tô louca para receber todas as dúvidas de vocês. E ó, gente, não esquece do seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente no Instagram. Arroba te leva de milhas. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!